Eles acreditavam que aqui a filha estaria em segurança, mas foi dentro do colégio onde estuda que a aluna, menor de idade, foi vítima de assédio e abuso sexual. Fico tudo meio assustado, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. A escola estadual fica em Piracicaba, interior de São Paulo, e o autor do crime, um funcionário, um inspetor de alunos de 50 anos. Foi durante o horário de aula, depois que a aluna saiu de um banheiro, o inspetor aproveitou a aproximação da estudante para agarrar e acariciar a menor. Fazendo carícia no pescoço dela, beijou a orelha dela, mordeu a orelha dela, beijou o rosto, ficou abraçado um certo tempo, depois ele solta, fica conversando por alguns minutos, e na hora dela voltar para a sala de aula, ele pega de novo, abraça ela, dá outros beijos no rosto e dá um tapa nela. Datena, o abuso só foi descoberto porque o professor estranhou a demora da aluna em voltar para a sala de aula. Ao ser questionada, a menor foi até o professor e, constrangida, contou no ouvido dele tudo o que havia acabado de acontecer. Imediatamente, o professor procurou a diretora da escola, que recorreu às câmeras do colégio. Tudo o que a aluna contou foi gravado pelo equipamento de segurança. A diretora me ligou pedindo urgência, dizendo que a criança tinha sido molestada, assediada na escola, que o inspetor da escola tinha tido uma atitude muito suspeita com ela, então ela estava tomando as medidas mediante ao professor. A diretora de ensino da região foi acionada pela direção do colégio e o funcionário afastado da função. No mesmo dia, nossa maior preocupação era garantir a segurança dos nossos alunos. Ele não atua não só naquela escola, mas em nenhuma escola da nossa região. Os pais só tiveram acesso às imagens do abuso dois dias após o crime. O vídeo ainda não foi entregue à polícia. Mesmo assim, um inquérito por estupro de vulnerável foi aberto. E as investigações são feitas pela Delegacia da Mulher de Piracicaba. A aluna vai ser ouvida nos próximos dias e o inspetor ainda não foi preso. Eu acredito que isso não foi a primeira vez que aconteceu. Inocentemente acontece isso com as crianças, então aí mostra-se o despreparo dele. E a gente vai ver quem sabia desse tipo de conduta dele e não fez denúncia nenhuma ou não corrigiu. Se ele vai ser preso ou não vai, se ele vai ser mandado embora ou não, mas ele tem que sofrer, arcar com as consequências da atitude dele.